Bom dia pessoal Os gancinhos ali é tudo gordo, crescendo Marra aqui já ali deitado No fundo ali uns franguinhos de engorda Aqui umas galinhas poideiras, ali é poideira também Aqueles franguinhos lá é poideira também Galinha cantando pra porra Aqui a gente tem um ninho de pato Tem uma pata pondo aqui Mas aí já estou percebendo que olha, cadê ela? Tem uma bichinha aqui Aquela gança ali Essa gança aqui Ela está deitando ali no ninho da pata Aparecendo que vai roubar o ninho da pata Ou está querendo pôr lá Acredito que vai roubar o ninho da pata Os outros gancinhos ficam tudo por aqui Por causa dos gancinhos Próxima semana Se Deus quiser, sai bichinho daqui Acho que tem uns cinco ovos aí Eu vi que quebrou um Ela quebrou um Eu não sei Não sei se já foi quebrado mais que ninguém olha Aqui tem uns franguinhos bem gigantes Vamos ver se eu fumo por aqui Muito bonito esse branco Os dois Muito bonito mesmo esse casal Vamos olhar os pintados Vamos ver como é que está os pintinhos pintados O pato Esse pato aqui Esse é um Sem vergonha No dia que ele está solto Eu não posso soltar os marrecos Os marrecos lá Porque quando eu solto Ele vem pegar as marreca Ele corre para pegar as marreca Aí quando eu tenho que soltar as marreca Eu tenho que prender ele Eu não sei vergonha Aqui estão os pintadinhos Meus pintadinhos Deixa eu diminuir o zoo A imagem não fica muito boa Por causa da Claridade do sol Aquele primeiro lá Não é pintado Nem esse pequenininho aqui E nem Esse primeiro aqui Que está aqui O resto Todos são pintados Tem uns mil flores Também Agora o sol bateu Deixa eu ver aqui Se eu consigo Outra angulação Vai já correr tudo E ir para o sol Esse que está aqui em cima Dormindo Os dois São os mil flores Tem outro mil flor Também Esse primeiro aqui Também Mil flores Ó Esse 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 O outro ali Esse aqui também Opa Deu foco 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 Sem foco Bom Bom pessoal É isso Mais um vídeo de hoje Pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima